Mufado Mufado Quando o vento mal comia E o céu mar prolongava Na morada de um voleiro No peito de um marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas, doiro Vê se vês Terras de Espanha Areias de Portugal Vou olhar em seguinho de choro Na boca de um marinheiro No frágil barco goleiro Morrendo a canção aguarda Diz O pungir dos desejos Do lábio a queimar de beijos Que beijo o ar e mais nada Que beijo o ar Que lindeza tamanha No chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas, doiro Vê se vês Terras de Espanha Areias de Portugal Olhar no sanguinho de choro O um Diz Dos Olhar no sanguinho de choro Música 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 O amor se chega, ela me cierra Vivirás assim, tudo se vai Quererás assim, ele volverá Oh, amores Oh, dolores Oh, razones Oh, pasiones Oh, amores Oh, dolores Oh, razones Oh, pasiones Oh, amores 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 Amém. 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 Amém.